Então, isso que você se alimenta com pimenta, que você põe pimenta na comida, você está aumentando muito. Então, por que está relacionando estatina com câncer? Quem toma estatina tem mais predisposição a câncer. O fígado e o baço puxam ferro. Não é puxar ferro, não. É puxar ferro do organismo. E sem o ferro, os micróbios não funcionam. Então, quando eles tiram a disponibilidade de ferro do corpo, que está ali e armazena, o fígado e o baço puxam, o micróbio agora não pode ser patogênico, porque não tem ferro. Você tem colocado as dicas do Dr. Laír em prática. Então, conte para a gente as melhorias que o Dr. Laír tem feito em sua vida. Graças ao uso do limão há dois anos em jejum, nunca mais eu tive crise de gastrite, queimação ou refluxo. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Eu estou no bió que está tendo. E aí vem o processo inflamatório, que faz parte da imunidade inata. É uma resposta inespecífica do tecido a uma invasão ou uma lesão, com o recrutamento de moléculas e células do sistema imune para combater o reparo. Eu sei que aqui na sala hoje tem dois ou três estudantes de medicina que estão nos visitando, e é bom que eles escutem isso, que a inflamação aguda é benéfica. A inflamação crônica é maléfica. Se você tropeça, bate com o seu dedão aqui na ponta da quina, e o seu dedão incha, e você vai no pronto-socorro, recebe um anti-inflamatório, você nunca mais vai curar esse dedão. Quando vai chover, você sabe que o seu dedo começa a doer. Porque para curar uma lesão, eu preciso de menos de 50 milivolts. A inflamação faz eu ter essa voltagem. Então por isso que incha, por um mecanismo de defesa. A inflamação vem para curar. Aí o que eles fazem? Vão e tomam um anti-inflamatório. Aí o anti-inflamatório não deixa atingir os 50 milivolts. E não deixando atingir os 50 milivolts, nunca cura. Então quando vai chover, o seu pé dói. Nunca mais cedo. Você tem aquela dor crônica para sempre. A não ser que eu entregue para aquele lugar, menos 50 milivolts de novo. Aí sim ele faz a recuperação. Aquela maquininha, aquele biomodulador do Tennant que eu mostrei para vocês, lá no começo do curso. Então isso é um problema muito sério, porque todo mundo quer tomar anti-inflamatório. Achando que está resolvendo alguma coisa, e pelo contrário, está complicando a história. Mas o que ela faz? Ela libera citocinas, e ela libera quimiocinas, como se estivesse chamando outras células para participar do processo. É um mecanismo efetor da imunidade inata, inespecífica, e é uma ponte para a imunidade adquirida. Quem faz a ponte é a inflamação e as células dendríticas. É um recrutamento programado para os tecidos de leucócitos e constituintes plasmáticos. O processo inflamatório é um potencializador da imunidade inata, além de estabelecer uma ponte para a imunidade adquirida. Agudamente é muito bom, é igual a febre. Não trate febre, deixe a febre da noite para o dia, do dia para a noite, que a criança vai curar. A febre vem para matar o vírus. A febre vem para ativar o sistema imune. A mãe vai lá, faz o pediatra, dá o remédio antipirético e aquilo ali cronifica. Aqui é a mesma coisa. A inflamação vem como mecanismo de defesa do corpo, para se curar. Se eu vou lá e trato ela. Agora, a inflamação crônica, a inflamação crônica é tão maléfica, quanto a inflamação aguda é benéfica. Então, são cinco sinais flogísticos, chamados cardinais. O que vai ter? Vai ter calor. Por que vai ter calor? Por que esquenta? Porque aumenta o fluxo de sangue. Aumenta a permeabilidade do capilar, extravasa mais exudato, então esquenta. Por que vai ter rubor? Porque tem mais sangue, tem mais vasodilatação, fica vermelho. Por que vai ter tumor? Por que vai inchar? Por que incha? Porque extravasa para o tecido intersticial. Por que vai ter dor? O que estimula as terminações nervosas e libera a substância P, P de Paulo, que é um neuropeptídeo. É a substância da dor, chama-se substância P, que estimula as ramificações nervosas. E, finalmente, faz a disfunção. Se eu estou com a minha mão inchada, inflamada, ela fica meio paralisada. Eu perco a função nela. Então, esses são os cinco sinais cardinais. Por que ocorre calor, rubor, tumor, pela liberação de estamina pelos mastócitos? Por que ocorre dor? Por liberação da bradicinina, dos eicosanoides e da substância P, que é um neuropeptídeo. Então, aqui está aqui os sinais cardinais da inflamação. Eu tenho aqui o calor, está vendo, pegando fogo aqui na roupa. Eu tenho aqui a vermelhidão, olha o osso dele vermelho. Eu tenho aqui o inchaço, está barrigudo. Eu tenho aqui a dor, olha lá, dor no pé lá, sentindo a dor. E aí eu tenho a perda da função. Esses são os cinco sinais cardinais da inflamação. Que é o calor, o rubor, o tumor, a dor e a disfunção. Certo? Então, é uma resposta inflamatória aguda. Ela é iniciada pelos sinais químicos da estamina e das prostaglandinas, que ativa o NF-Kb. Sempre tem envolvimento da prostaglandina no processo inflamatório. O mastócito, também chamado labrócito, é uma célula do tecido conjuntivo originada de células hematopoéticas da medula. Ele contém grânulos de estamina e herparina. E em resposta à IgE, é a célula responsável pelo choque anafilático. Tem gente nos Estados Unidos que anda com uma injeção dentro do bolso. Pronto, tá. Se ele tem um ataque anafilático, de edema de glote, isso por cima da roupa. A orientação é fazer por cima da roupa. Ele é picado por uma abelha, ele sabe que vai morrer. Edema de glote, ele mesmo aplica nele. Então a pessoa carrega dentro do bolso, o tempo todo, uma seringuinha, quem tem essa predisposição à IgE. Muita gente morre por causa de mastócito. Muita gente. Faz edema de glote, você não fica nem sabendo. A doença de Crohn, que é uma doença crônica no índio terminal. A colite ulcerativa, a trite reumatoide, a aterosclerose propriamente dita, que também hoje sabemos que é uma doença inflamatória crônica. A psoríase. E assim vai. São todas as coisas que, ao invés de ter uma resolução, o sistema imundo não foi capaz de fazer isso. E essa inflamação se tornou crônica. E aí, com todas as suas consequências maléficas. Inclusive, hoje, sabe, por exemplo, que o Alzheimer tem um componente inflamatório crônico muito importante. Então, por isso que, por exemplo, tem um estudo mostrando o efeito da curcumina. A curcumina é o mais potente anti-inflamatório fabricado na natureza. Nada chega perto. Tanto é que os indianos... A Índia é o país do mundo onde tem menos Alzheimer e menos Parkinson per capita no mundo. E a explicação é por causa do curry. Aquele codimento curry, da cozinha indiana, é feita com curcumina. Com açafrão da terra, açafrão da Índia, falso açafrão, turmérico. Tem vários nomes, cuja substância ativa é a curcumina. E você tem, né, Arabella, os curcuminoides, né? O que você põe lá no curcuminoide? Mas vem o quê? A gente tem duas formas. A gente tem a aula sublingual, que é uma matriz esposomal, que aí você pode usar uma dose menor. Agora, no caso abuso, a ideal é usar a cápsula mesmo, e a gente associa a piperina, que aumenta... Aumenta ainda até 2 mil vezes a absorção. A piperina vem da pimenta. Então, isso que você se alimenta com pimenta, que você põe pimenta na comida, você está aumentando muitos ingredientes ali, está aumentando a biodisponibilidade. A piperina chega a aumentar em até 2 mil vezes a biodisponibilidade da curcumina. Para você ter uma ideia. Quando você toma estatina, a estatina bloqueia isso aqui, ó. Bloqueia, não modula não, bloqueia. Então, por que está relacionando estatina com câncer? Quem toma estatina tem mais predisposição a câncer. Porque a estatina vai lá e bloqueia isso aqui, não modula, bloqueia. Eu preciso do NF-KB para me proteger contra câncer. Eu não posso chegar lá e anular o NF-KB. Bloquear o sistema completamente. Você entendeu? O Vioxx matou 140 mil pessoas nos Estados Unidos, documentado. Tem 140 mil processos. Porque ele foi lá e bloqueou o COX-2 de uma vez. Então, isso também não é bom. Entendeu? Oi. Aqui pioraria qualquer quadro infeccioso. Você, quando está tomando estatina e está bloqueando isso aqui, você está predisposto a qualquer processo infeccioso. Qualquer patógeno infeccioso agora tem mais predisposição. Como um todo. Porque bloqueou o mecanismo que faz a conexão da citocina inflamatória. A febre, a temperatura elevada ativa o fagoste e estimula o fígado. Isso é um processo interessante. Quando você tem febre, o fígado e o baço puxam ferro. Não é puxar ferro, não. É puxar ferro do organismo. E sem o ferro, os micróbios não funcionam. Então, quando eles tiram a disponibilidade de ferro do corpo, que está ali e armazena, o fígado e o baço puxam, o micróbio agora não pode ser patogênico, porque não tem ferro. Então, esse é um dos mecanismos da febre. Além de ativar os macrófagos. E claro que se você tiver febre demais também, vai para o outro lado, começa a prejudicar também. Então, você não pode ter por dez dias seguidos. Aí é um problema diferente. Mas você pode deixar a febre ficar em 38,5, 39. Meus netos, antes de 39, não tomam nada. Absolutamente nada. Só passa o cloreto de magnésio, para não deixar ter convulsão, e deixa ter febre. No dia seguinte, não tem mais nada. A própria febre cura. Qual a nota que você dá de 1 a 10? A temperatura muito elevada pode ser prejudicial, uma vez que o aquecimento excessivo pode inativar funções enzimáticas. Tudo que é bom pode ser ruim também. Então, vai depender. Você tem que controlar. Não pode deixar passar de 39,5. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente. Mandar esse link. Para receber áudios incríveis do Dr. Laí Ribeiro, mande um WhatsApp para 991037921 com a palavra Eu Quero. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que está tendo. Boa noite. Principalmente pelo fato de que minha mãe teve Alzheimer. Minha mãe tinha também osteoporose e gastrite. E eu não via resultado nenhum com os remédios. Mas, no meu caso, eu tive a sorte de usar o limão e uso até hoje. E estou me dando muito bem. Também abandonei o adoçante, refrigerante, enxaguante bucal, óleo vegetal. Enfim, tentando, né? Tentando, melhorando, para ver se a gente tem uma qualidade de vida melhor. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Laí e elogiá-lo pela coragem, pelo desprendimento, de compartilhar seu conhecimento nunca visto antes. Muito obrigada, Dr. Laí. O senhor é o melhor que está tendo.